Na pauta da reunião, três projetos que tratam da extensão e estadualização de estradas de Mato Grosso. Tem município que às vezes tem 2.500 até 3.000 quilômetros de estradas municipais e tem aí 20 quilômetros de estradas estaduais. Então ele recebe uma quantia quase irisória do FETAP e alguns municípios que tem aí 200, 300 quilômetros de estradas municipais mas tem aí cento e poucos quilômetros, 200 quilômetros de estradas estaduais recebem 300, 400 mil reais. Então esse critério eu acho que ele não é 100% justo é um critério que foi implantado ainda na gestão passada e isso eu tenho recebido o queixo de muitos prefeitos que eles entendem que esse critério não é o melhor critério. Então nós vamos reavaliar, isso deve ser discutido no Colégio de Líderes com todos os deputados juntos e de repente encontrar uma outra fórmula para que esse repasse se faça justiça, que cada município receba de acordo também com a necessidade. Para o deputado Guilherme Maluf é preciso definir alguns critérios para a estadualização das estradas ou até mesmo criar um modelo de gestão compartilhada. Estradas municipais de interesse estadual. Então existe algumas estradas que os municípios podem aí fazer pequenos reparos mas que o grande reparo fique por conta do Estado. Geralmente estradas que atingem mais de dois municípios ou estradas que são importantes para esvaziamento das safras e aí por que não o governo não ajudar esses municípios em que pese que os municípios recebem o seu FETAB mas como já disse, num Estado tão grande como esse não dão conta de fazer a sua manutenção. Hoje o maior dos critérios é o político. Dependendo da mobilização, da população, dos representantes políticos da região esse é o critério que mais pesa. Nós precisamos ter aí realmente critérios mais técnicos para a apreciação dessa matéria. Os três projetos receberam pareceres contrários dos relatores. O motivo seria a falta de uma autorização do município para a estadualização. O deputado Adalto de Freitas pediu vistas das matérias para analisar a situação. As solicitações de estadualização de vias municipais em Mato Grosso, nos mais diversos municípios é uma realidade, é uma constante e nós temos que entender que o Estado cresce, o Estado desenvolve e os municípios estão cada vez mais apertados, arrochados com a responsabilidade que ora o governo federal, ora o governo estadual repassa para o cuidado não só da população mas também da infraestrutura do município e a gente tem que olhar com muito carinho, com muito respeito essa necessidade que os municípios têm também de transferir de forma constitucional a responsabilidade que não pertence a ele, ao Estado e isso tem que ser criado, desenvolvido tem que ter uma visão técnica, mas também tem que ter a visão política. E aí Obrigado.